Olha quem tá ali, lendo, enquanto a mamãe faz café da manhã. Quem que tá lendo? Eu tô fazendo café da manhã aqui, são 8 horas da manhã. E eu vou mostrar pra vocês como que é mais ou menos um final de semana da gente, assim, normal. Um final de semana comum. Agora eu vou terminar de fazer minha tapioca, senão vai queimar, mas aí eu conto pra vocês. E ó, os cabelinhos aqui persistem. Vamos lá. Maria, você tá lendo, minha filha? É? Então, gente, agora é 8 e meia e eu vou começar a atender uma pessoa agora. Eu atento como coach e ainda tô terminando de tomar café. Aí, enquanto eu tava fazendo café, o Jorge tava tomando banho. A gente já tinha dado banho na Maria, de manhã dou banho nela rapidinho. e dou no chuveiro junto comigo mesmo. Vou passar uma maquiagem agora pra ajudar e vou começar. Você tá indo pra fazenda, filha? Com o papaizinho? Vai lá. Eita, tá dando tchau pra mamãe. Um beijo, mamãe. Para! Para! Cuidado, hein? Gente, tô pronta pra mais um atendimento. O Jorge chegou, ele tinha levado a Maria na casa dos pais dele. Aí voltou, eu dei mamar e agora eu vou começar mais um atendimento. Agora, 10 e meia da manhã. Já, na hora que vocês me viram, eu não tava maquiada. Agora eu já tô, porque tem que trabalhar bonita, né? E, deixa eu ver lá, que hoje tá... Ô, Rita, vocês tão vendo como é que é meu sábado, né? Vocês tão vendo. Mas tudo isso funciona porque eu tenho um marido super companheiro. Eiii, ó, quem acordou! Gente, agora já é 1h10 da tarde. Eu acabei demorando muito nesse atendimento que eu fiz, porque eu tava atendendo um casal. Eu atendo casais, né? Eu faço aconselhamento de casais, tipo, você tá em crise no seu casamento, você não sabe como que você resolve, você fala uma coisa e seu marido fala outra e vocês tão já completamente desgastados, não sabem o que fazer, a quem recorrer. Então, eu faço esse aconselhamento, é muito legal. É, assim, tipo, o melhor presente com o casal pode dar pra si mesmo, assim. É muito bacana. E muitos casamentos, assim, são restaurados, porque... e é muito legal, é bem legal. Eu adoro. Eu adoro fazer e adoro ver o resultado. Mas aí demorou, como foi a primeira sessão, demora um pouco mais. Eu fiquei 2h10 com eles, acho que foi. Geralmente é 1h, 1h30. E aí, o Jorge esqueceu de pegar o remédio da Maria na farmácia, ele desceu correndo. E eu tô aqui com a Pituquiz. Pituquiz, mamãe, que não quer comer. E agora eu vou correr pra fazer escova depois do almoço, que hoje eu tenho que gravar um monte de curso, e eu tenho que ir de escova, unha feita, só que eu tenho uma reunião, outra reunião agora. Gente, meus finais de semana são assim, corridíssimos. Ó, quem chegou da farmácia. Conseguiu pegar o remédio? Pegou o meu. Não pegou o da Maria, não? Não. Por quê? Tá fechado. Sacanagem. Sério. Ele não conseguiu pegar o remédio da Maria, e é verdade, ele comprou pra chocolate. Você não tem vergonha, não? Vai estar fechada a farmácia. Bom, era pra eu ter falado com vocês voltando do salão, mas, gente, é porque vocês estão vendo que eu fui ao salão, né? Tô com o Bob aqui de todo tamanho. Eu tenho que gravar uns cursos, que eu vou botar na plataforma online. E aí, menina, olha o meu cabelo. Então, eu fui pro salão correndo. Eu não tive a reunião que eu ia ter agora à tarde, porque acabou atrasando tudo. Meu Deus, o ovo. Jorge ficou cuidando da Maria, o paisão. Ainda tá cuidando, ela dormiu um pouquinho. E agora eu tô fazendo o jantar da Maria, e Jorge tá com ela ali, ó. Brincando. Esqueci o ovo, gente. Vou botar vocês aqui. Então, não sei se na casa de você jogou muito corrido. Eu até tava assistindo um filme agora, que depois eu quero recomendar, porque nas minhas sessões de coach, pra mães, assim, sabe? Quando você tem filho, aí você não sabe como voltar pro mercado de trabalho, você não sabe como conciliar o momento atual com o que você gostaria de ser. Que dá um... Você fica meio assim, né? Depois que você tem filho, pra você poder voltar. Aí você fica com medo do filho ficar em casa, mas, ao mesmo tempo, você não consegue organizar a sua agenda pra poder conciliar filho, marido, trabalho. E isso não te pesar na consciência. E parece que tudo é muito. Então, eu geralmente, quando eu atendo mulheres assim, né? Como coach, eu geralmente indico filmes. E hoje eu tava terminando de ver um filme que eu tô vendo há três dias pra poder indicar. O filme é muito legal. Muito bacana mesmo. Eu adorei indicar depois. E deixa eu descascar esse ovo aqui. Maria, filha. Filha. De noite tá dando uma alegria? De noite tá dando uma alegria, filha? Filha! Você encontrou essa boneca? Isso. Isso. Uma das desvantagens de trabalhar de casa é que você ouve a criança chorando e você fica agoniada. Tipo, eu tô super tentando aqui trabalhar nessa minha zona aqui, mas... Vou lá socorrer. Tá roberto? Ah! O que que aconteceu, Didi? Ei, gente! Agora, né, Maria? Já dei banho na Maria. O Jorge teve que... Teve uma emergência. O Jorge teve que ir trabalhar. Tava contando com ele pra poder terminar umas coisas que eu tinha que terminar, mas aí acabou que eu fiquei aqui com... Acontece, né? Estamos aqui, eu e Dona Maria. E eu já dei banhozinho nela, dei as vitaminas. Agora eu ponho ela aqui no carrinho pra eu poder tomar banho aqui. Maria, filha! Você tá indo para a missa? Tá super atrasada. Maria, tu tá de mal humor. Por que eu tô atrasada? Mas eu tava trabalhando. Maria, alô? Alô, Maria? É, Maria? Quem tá falando? Maria Antônia? Quem tá falando? Alô? Gente, a bateria do meu celular descarregou e eu acabei não conseguindo gravar muita coisa agora no domingo porque foi super corrido. A gente foi à missa, vocês viram, né? Aí nós chegamos, eu atendi, Jorge ficou com Maria. Aí eu terminei, fui dar comidinha junto com ele e depois voltei pro escritório. Aí fiz minha comida e aí voltei pro escritório pra poder planejar o que que eu ia gravar porque agora à tarde eu não tava gravando vídeo só pro YouTube. Eu tinha que gravar esses vídeos de um curso, do curso Mude Seu Marido com as técnicas certas. É um curso que eu já liberei uma vez, foi muito sucesso e eu queria regravar ele. E agora eu tô regravando, né? E é isso. Aí agora são 5 horas da tarde, o Jorge saiu, foi pra pracinha com a Maria, é o marido de ouro, gente. E depois a gente começa aquela rotina da noite, né? Banho, comida em criança, aquela coisa toda. Gente, é uma correria o nosso final de semana, mas é uma correria bem boa. Eu gosto muito. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô aqui, tive que botar o chip aqui no computador pra poder conferir alguns vídeos que eu tava com a impressão de que tava vazando um som. deixa eu aparecer aqui, que aí eu mostro pra vocês. Enquanto isso, eu tô botando a máquina pra carregar aqui mais um pouquinho. Ó, a minha máquina levanta aqui, ó. Tá vendo? Olha, ó. E aí eu consigo gravar de boa, porque eu me vejo aqui. Eu gosto muito dessa máquina pequenininha e atende ao que eu preciso. Ó, tá vendo? Aqui são os vídeos que eu tô gravando agora, né? E eu vou conferir se por acaso tá vazando algum som. Eu vou embora daqui. E aí ele ia repetir a atitude dele que desencadeava em mim toda aquela raiva, todo aquele processo. Eu saí do quarto da Maria onde eu tô gravando pra pegar o meu fone de ouvido. E olha só como é que tá na sala. Estou, estou dormindo. Agora, a Maria já jantou, né, Maria? E a gente vai gravar um vídeo juntas. É um vídeo que eu vou dar uma paradinha agora aqui nos vídeos que eu tô gravando de cursos pra gravar um vídeo contando pra vocês como que foi essa questão. O que que aconteceu com a Maria que muita gente viu que ela emagreceu me perguntou. Eu vou contar pra vocês. Vai começar a festa. A noite, pipoca. Eu vou colocar um desse nível de pipoca e conversa. Fala seu idioma. Fala, agora eu vou dormir. Agora acabou o final de semana. Não tô com cara de que eu vou dormir, não, mas eu vou dormir. Manda um beijo. Beijo. Fala, ei. Fala, ei. Fala, ei.